O funcionamento da Unidade de Atendimento Integrado, o AI, aqui de Poços de Caldas, segue temporariamente suspenso desde o dia 23 de março, em razão das medidas de enfrentamento ao coronavírus. Olha a imagem, gente. Devido à pandemia, diversas pessoas foram demitidas aqui na cidade, e além disso, outras pessoas estão em busca de emprego. Bom, para as pessoas demitidas, o seguro-desemprego, só para lembrar, gente, deve ser feito, solicitado, no caso, exclusivamente pela internet. Desde a última sexta-feira, já está em funcionamento o Centro Unificado de Informações, que foi instalado no Poços Fácil. Essa iniciativa foi desenvolvida pelo município, junto de parceiros para atender empresários, comerciantes, profissionais liberais e trabalhadores, né? As pessoas que estão desempregadas também, que não estão passando por um momento fácil nesse período de pandemia, não é isso? Nos primeiros dias de atendimento, a equipe verificou que grande parte dos atendimentos é referente a pedidos de seguro-desemprego, que eram feitos antigamente por meio das unidades do CINI-UI. Em contato com o governo do Estado, o município foi informado, no início da tarde de hoje, que não há previsão para o retorno do atendimento presencial ou agendamento online de serviços na UI. A orientação é para que os serviços sejam acessados pelo site Emprega Brasil ou pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital.